O primeiro município do país a declarar-se anti-touradas em 2009 pode agora ter que assistir a mais um espetáculo tarumáquico. Tem já a data marcada, 18 de agosto, e cartel fechado. Um grupo de cidadãos entrega na tarde desta segunda-feira um abaixo-assinado ao presidente da Câmara a pedir a aprovação do Regulamento Municipal de Proteção de Animais. Nós temos estado a fazer uma recolha de assinaturas ainda tivemos muito pouco tempo, mas vamos continuar até que seja feita a discussão pública e vamos hoje fazer uma entrega simbólica precisamente porque estes senhores decidiram voltar e invadir a cidade. A cidade anti-touradas acolheu já em 2012 uma corrida de toros e este ano tem já novo espetáculo agendado. Este grupo de cidadãos mostra-se disponível para ajudar a autarquia a dizer não às touradas. A cidade sobreviveu lindamente e com o mesmo número de pessoas e até aumentou o número de visitantes desde que deixou de ter touradas aqui. Temos um barracão, chamam-lhe o barracão dos touros, que está a cair porque aquilo não é usado desde há muitos anos. Portanto, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Ano passado o tal circo que montaram aí foi numa zona de área protegida. A Federação para o Toiro entende que um regulamento municipal não pode sobrepor-se à lei nacional e para contornar a declaração de 2009 vai requerer o licenciamento junto da Inspeção Geral das Atividades Culturais. O presidente da Câmara entende este anúncio como uma provocação à Viana do Castelo que está, uma vez mais, dividida.